Pra todas as mina firmeza, pra todos os jogadores da peste, vai começar mais uma A Paga na Oeste Mas aí, levanta sua mão enquanto não salta o beat, levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão Levanta a mão aí em geral, certo? DJ Faw, DJ Faw que tá no hospital pior, já não se soltar o beat, DJ Muito barulho pro DJ Faw, família sem maldade Vai chegar pesado, solta a pegada Tira a mão pra cima, é a primeira bag da tarde, segue Pra todas as mina firmeza e pra todos os jogadores da peste, digam zona, zona, zona Pra todas as mina firmeza e pra todos os jogadores da peste, digam zona, zona, zona É a terceira vez, tô cansado de ver Só que cê vai apanhar na minha mão, cê vai se fuder Cê não entendeu que você é falho Hoje é dois a zero, mas é só pra poupar o meu trabalho Fechou? É desse jeito que eu já começo, FLP no mic sempre tá no progresso Você não entendeu, você se fudeu É que eu tenho rima no mic enquanto cê só tem sucesso Cê não vai pra frente, tio, você sucumbiu FL tá no mic, tio, você sucumbiu, você não entendeu Por isso agora você apanha Sua fama sobe legal, rima move montanha Pra mim cê é um cuzão Você vai deixar cachorro, cê é louco Já me manda por menos, hein, que é louco ou não Cê vai deixar cê é louco Ei, bota a mão pra cima, família Sem maldade, chega Demorou, 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 demorou Rima que sobe montanha, pra mim cê é um cuzão Antes de fazer sucesso, fusão Eu ruio no chão, só que sinceramente pra mim cê é um cuzão Cê acha que é foda, mas cê não passa visão Tá cansado de me ver? Tô tipo um sabota Faz assim, próxima vez, cuzão Vê se muda a rota Porque tô sempre aqui Sem maldade, calma, tá pensado É o rima na agressividade Fala do meu sucesso, trutão Eu vou te explicar, mas antes de ter o sucesso Tio, eu tive que rimar Fazer pra batalhar, cê tá ligado Pode pair, nem vem pagar de louco Porque no dia cê tava lá Quando eu tava lá na VIL Romero e várias Por isso que suas rimas aqui pra mim são hilárias Isso que é foda, cuzão Da próxima vez, vamos ao outro argumento Que cê passa uma visão Pão, pão, pão Barulho pra essa batalha, família E aí, e aí, e aí Sem mais delongas Por hoje quem começou Barulhos para quem gostou das imagens F.L.P Barulhos para quem gostou das imagens C.A.U.E F.L.P C.A.U.E Então é uma série, tudo que vai Barulhos para quem gostou das imagens Vocês querem no quê? Barulhos para quem gostou das imagens Então levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão Barulhos para quem gostou da sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão Beleza Grita, rir pé, rir pé, tupo Cê tá cansado de me ver? Alô, tá tranquilo meu amigo? Sabe por que comigo aqui cê só corre perigo? Sabe por que rimando você é um arrombado? Eu não, porque de dez vezes que eu te trombei no homem foi amassado Tiozão, então fica quieto, cê tá ferrado Cê acha que é bom, só que cê vai ser assemelado Esse é o FL de flow, sem maldade Sinceramente truta, vou mandar agressividade Olha para mim, na moral inimigo O flow que você faz de hoje, você que aprendeu comigo Tiozão, é sério, cê sabe disso Por isso que eu levo isso como um compromisso Então pode vir que eu sempre honrei isso Vai se fuder Cê vai deixar de showroom, cê é louco A não deixava, a não deixava Eu não deixava, eu não deixava O BC, o BC vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O BC, o BC vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu não vou mudar meu caminho Me fazendo rima, você sabe, você tá no pegaminho Tiozão, eu não mudo a minha rota Se trombar, acelera, não acompanha Esquina, capota Cê não entendeu, você se fudeu FL tá no mic tio, você se corrompeu Me entendeu, pra mim, você vai pro corrom Vou aprender pra você e adaptar o tempo para o melhor Tio, volta pra sua goma, cê não sabe Que a TLP no mic sempre não bote a nave Ô tio, é melhor você tá parando, né mano Que fazendo rima eu já vou equiparando Cê não, cê não entendeu, de dez vezes que cê me trombou Amigo, você me arregaçou, foi isso que cê disse Só que fazeram rima, você foi vice E uma que eu te trombei, cê tomou 3x0 na mesmice Acusações sérias, certo? Mas eu volto é pra um só Para ver quem gostou das rimas do Cauê Barulho quem gostou das rimas do FLP Só pra confirmar, Cauê F-L-P Cauê para a próxima fase, 2x0 Para ver o Felipe é a família, sem maldade Nossa senhora